Conheci uma das cafeterias mais charmosas de Fortaleza. Um brinde com a digníssima e bora começar os trabalhos. A Priscila começou com esse croissant de frango joiado. Preparado com frango desfiado, creme cheese, mix de queijo maçaricado e tomate. Esse aqui você deseja só em olhar. Já eu fui de maré de humor. Feito com baguete artesanal, salada de maçã verde, picles, cenoura ralada, camarões marinado com maionese, tomilho e páprica defumada. Minha gente, pense num negócio perfeito. Na sequência vem esse cinnamon wool tradicional e esse croissant com doce de leite. E pra acompanhar nós pedimos essa soda de jambu, que super aprovamos. Eu tô falando da Humori Cafeteria. Recentemente inaugurada e com uma proposta super diferente em atendimento. Um lugar super charmoso com esse ambiente externo e esse outro interno que é climatizado. Se gostou já marca o arroba que vai conhecer a Humori com você.